É, saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, vamos ver um, vamos num react sobre mulheres praticando esportes, né, bom, é, vamos lá, né, não tem muito o que dizer. Uts, uma fica palhando a outra. Caramba. Não, ela caiu do nada. Ela se desequilibrou, isso não foi fato. Viu que tem? Com o que ela foi fazer aí? Tem. Que jogo é isso? É basquete? O que é isso? Mulher. Puts. Não, isso daí foi o cara que sabotou ela, né? Não, isso daí não é caso de ser mulher, é que um ciclismo caiu, mas é maligno. E ela se foi o primeiro? Puts. Ah, qual é? Se o VAR não pegou, não tem problema. Isso foi um erro de cálculo. Puts. Se o VAR não pegou, não tem problema. Tem. Ela bateu a cabeça, vamos voltar. Oi. Ai. Minha, bateu a cabeça. Que dói. Bateu a cabeça numa barra de ferro. Sim, ela mergulhou de cabelo. Muito bem. Não, não, não. O que que ela ficou prestou? Fui em pau. Isso aí é um beijamento. Daí perdeu já. O que não tem foi para o saco? Putz, isso daí ela perdeu o equilíbrio. Ela escorregou. Mas conseguiu consertar. Não, pera aí, ó. Você vê que ela perdeu o escorrega? Você vê que escorrega o pé? Mas ela consegue mergulhar. E roubou com a água. Não foi um salto ruim. Não foi, não, um salto ruim. Isso daí é... Deixa eu olhar. Isso daí não é culpa dela, não. Não, foi bom. Olha aí, Marquinhos. Deixa eu me entender isso aí, pô. O que que é isso aí? Vamos ver. Aqui, ó. E foi em reggae. É, ponto dela. Vem vermelho. Oh, eu sei. Oh, eu não acredito. Belcher estava celerando porque eles pensavam que eles ganhavam a ponta. 2, an over on 3. Ah, Marquinhos. Elas se empolgaram também, né? Isso foi um excesso de empolgação. E pegou. Parabéns. Isso aí. E dedicou ao esporte. É uma egoína. Entendi nada. Ah. É, ela pisou em falso, ó. Deixa eu ver. Dá pra ver aqui, ó. Vamos voltar. Pegar o momento certo. Ah, ela... Ela pisou em falso. Não tinha como saltar. Ah, seguiu o jogo. Fiz que é performance. Putz, agora. É, foi performance. Não, tá. Isso daí tá certo. Não, ó. Ó. Esse tipo de ação dela, assim, de se jogar... E até a longa... Até depois da placa de comercial, né? Do patrocinador, mostra por que vôlei é mais legal que futebol. Por quê? Porque, assim, isso daí acontece também. Nossa, culina é raro, mas acontece. E, assim, o pessoal, esse negócio de não poder deixar a bola cair no chão, encostar na rede, vai, é loucura. Então, assim, é... Não pode ser um momento engraçado, mas isso daí é... Foi uma bela esportista. Não, é... Sai do jogo. Agora, filha, mano. Agora é... Putz, além de tudo, acasou o lado do fotógrafo. Putz, a uma tava acapalhando a outra. Olha... Ah, aqui, uma puta DJ foi segurar a outra, né? Aí, ela não é tão baixa, assim. Cara, não entendi. Tá bem, comprei. Não, é a performance. Daí, hum... Mas é normal. O que deu errado aí? Vamos ver. Ela soltou. Eu tô mal ligado. Se agora não foi. É, soltou. E, às vezes, a mãe correga. Essa música aqui é uma merda, viu? Putz. Não, isso daí. Ah, ela mergulhou no chão. É isso aí, cara, né? É, não tem o que fazer. Mas como é que isso pode acontecer? É empolgação, né? Putz. É isso aí. Não, acontece. Pessoal, é... Não, vamos lá. Só uma coisa, assim. Só, é... Quando a pessoa... Ela deve ter, acho que o quê? Uns... No máximo, uns 55 quilos. Mas, nesse pulo... Quando ela cai no chão... É, por uma questão física. De física. É... É como se o corpo dela... Recebesse uma carga maior. Então, assim, esse... Desequilíbrio que ela teve... É... Normal. Assim, é... Não, mas... Então, foi uma falha. Não sinta mal, não. Ó. Viu? 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 Não, não. Tipo, ela escorregou, perdeu. Pior que ele não ter ganhado. Não, pede. Pede, vamos... Vamos ver a tenta aqui. Gan... Gan... Ah, ah, ah... Ó, peraí, vamos voltar aqui. Que eu acho que ela ganhou por um... Por uma mecha de cabelo, no caso. É. Peraí. Vamos voltar. Peraí, peraí, peraí. Aqui. Peraí, vamos voltar mais. Não, peraí. Vamos voltar aqui andando. Eu acho que ela ganhou por uma mecha. Peraí, vamos lá. Ô, droga. Peraí que eu não consegui pegar o momento. Vamos ver, agora vai. Ó. Pega aí. Ó. Dá pra ver aqui. Ela... Ela ganhou por um braço. É, se não tem jeito no Turf ganhar por um nariz, ela vai tirando pelo traço. Foi um... Ela ganhou mergulhando. É, não importa. Tá no jogo. Pai, a brinca é heroína. Putz, que mergulhada. A brinca é heroína. Just will not count. You can see her last foot just totally missed the beam. No, é. She kind of belly flopped up the beam. Aę. Trip record is at stake right now. Who cares about the record? É. Adesonmi. Backstage. She's got the vital. Five. Light up all the ways. Putz, mais está helep … É, cara. That was a proper lead leg variety. You can't follow carg. Não, peraí, deixa eu ver Ela criançou os pés, o que que deu aqui? Não Não, ela só seguiu em frente Não, assim, errou a selo ou errou a feira? Ah, não, não Que limpeza aí Ué, que azar Além de tudo, ainda bem que é que o pés, hein? Foi que me dá, que me dá lá Tá ao lado de terra Tá ao lado de terra Ei, ó Ó, deixa eu acerto o ombro E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?